Com a palavra, o vereador Júlio do Sindicato Rural. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores, funcionários da casa. Boa tarde a todos os ouvintes que nos ouvem pela difusora e aqueles que nos acompanham pela internet, através do canal do YouTube. Eu vou usar a prerrogativa de poder falar daqui hoje, senhor presidente, e dizer também, tocar nesse ponto do Covid-19, o novo coronavírus que assola o mundo inteiro e entrou agora com toda a força no nosso país e no nosso estado, que é o estado mais rico da federação, é aquele mais populoso, é aquele que mais cidade tem, é aquele que mais população nas cidades tem. Então, por consequência, será aquele também, acredito, mais afetado. Mas, confiando nas nossas autoridades que estão tomando todas as precauções possíveis, se precavendo dessa possível e exponencial aumento dos casos de uma só vez, a gente acredita que a nossa população também atenta a todos os pedidos e a todos os requisitos para estarmos evitando esse vírus sejam tomados. Então, aqui a nossa casa está fazendo a parte nossa, nós, através da sua presidência, está tomando as atitudes que devem ser tomadas e a gente acredita que nós vamos passar por isso sem muito problema aqui na nossa cidade. Eu quero, senhor presidente, dizer que hoje, até por ter faltado na sessão passada, nós tivemos uma diretora, uma vice-diretora de escola, Regina, que ela havia pedido para mim, há muito tempo atrás, quando eu ainda estava pintando o parquinho do Anselmo Testa, ela havia pedido a pintura de solo da escola GTL, Geraldo Tristão de Lima. E até ontem ou anteontem não havia sido feito, e acabo de receber aqui no meu celular, pelo WhatsApp, o serviço realizado pela Divisão Municipal de Trânsito, serviço bem feito, mas eu vou continuar falando aquilo que eu estava propenso a falar. Olá, eu imprimi aqui a lei 3248, que fala da exploração do estacionamento da área azul no município de Batatais, e que, no seu artigo 9º, diz o seguinte, os recursos arrecadados com o pagamento da tarifa e cobrança de multas relativas à zona azul, serão destinados ao Fundo Especial Municipal de Trânsito. E até então a gente via, estava vendo, pelo menos, somente o centro aqui, onde é cobrado a área azul, que constantemente era feita aí a sinalização de solo. deixando a desejar nos bairros periféricos, principalmente em frente às escolas, que é um tráfego de crianças, de carros, de pais, de alunos, e agora, felizmente, eu recebi aqui no WhatsApp, então, o serviço realizado. Depois de muito tempo, eu quero dizer à Regina que nós fizemos o pedido, mas que, infelizmente, não foi atendido até então. Precisou haver uma comoção até nas redes sociais, mais especificamente no Facebook, onde muitas outras professoras também opinaram com razão para que fosse feito ali o serviço. Então, são coisas que chateiam a gente, que a gente pede, a gente corre, a gente luta, e a coisa parece que não andou a contento. Eu quero também, senhor presidente, dizer desse amigo que nós temos aqui, que é o nosso amigo e vereador, Sima. Desejar a você, Sima, muito boa sorte, que você realize realmente todos os seus sonhos, que você é um guerreiro, você é um vereador que correu atrás daquilo que você se propôs, eu tive sempre aqui ao seu lado, e eu sou testemunha do seu trabalho. Eu peço aos seus eleitores que continuem votando em você, você é merecedor dessa honraria, que é até ser votado e ser vereador aqui nessa casa, e desejar a você que você seja e tenha pleno êxito na sua retornada à nossa casa. Então, que Deus abençoe e que nos dê uma ótima sessão. Muito obrigado, senhor presidente.